Opa, começou a tremer Ah, tem um puzzle Eu tenho um puzzle Eu não estou rindo de fazer puzzle Eu não estou rindo de fazer puzzle Ou seja, deve ter uma coisa que eu não vi Deixa eu ver aqui Eu acho que é tudo estranho que acontece Esse negócio de alien Eu vou tocar em arca Minha vision Sabia que tinha alguma coisa aqui Não está aparecendo antes Impulsão na alavanca deve resolver O que? O que que mudou? O que que mudou de lá pra cá? Eu acho que era o tempo Deixa eu ver aqui Vai pro outro lado Nossa Os gráficos são bonitos Eu só tenho que dizer Nossa, os gráficos são bonitos Muito bonitos mesmo Caraca É um giga Vale muito a pena baixar o jogo Muito a pena mesmo Caraca Isso aqui Nossa Só os sinais Já são mais bonitos Do que Minecraft Vem Rita Manda um monte de gente aí Que faz Minecraft Aqui Tá me vendo? Você tá bem? O que que se passa? Atacaram Meu Deus É um pedaúdia Que tá cair Olha os caras lá Jack swing Tchu 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 O que deu? Tem que segurar... Não, não... Ah! É... Falando de fazer de jeito pacifista depois tem um jeito mais agressivo quando fizer de novo. Ok. Hum... Só entende uma coisa. Por que que esses objetos estavam se movendo? Hum... É tudo ali, ó. .efer Efer Tem apenas mais um segmento pra instalar. Tiffany Combinado. Poderia eu deixar... Vamos pra casa mas... Ué... Vamos pra casa mas não tarda? Como assim? É que top tem um... Tem um... 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 Uh... Um... Um... Que que... Que que... Tem um cachecol com álculos? Ei parar! Para! Parar! Identifica-te esquecido... Dile senhora executora... Sou um soldador, soldador ou soldado? Sou um soldador do ateliê. Onde estava seu auto colocante? Não deu pra ler. Um rebelde. Juro pelo mano que me esqueceu. Está examinando... É, é tão mentido esse cara, com certeza. Rebelde, devia destilar-te. Nossa senhora executora, vim dar-lhe uma mensagem. Que mensagem? Fala louco! Houve uma quebra de anima na ateliê. Que que é anima? Só botaram a bomba pro mar... Ah... Acho que sou de anima em vídeo. Tá, mas não tem nada. Ah, pego a anima deles, que top. Vou matar ele. O cachecol morreu, ele se ferrou. O galo definitivamente rebelde, ok. Chega! Tô te estando. Chuva, sempre chuva. Espera aí, ela disse também. Não cai. Ai que... Nossa. Isso não foi nenhum jogo, foi só intro. Ou será que o jogo acabou? Que legal. Esses jogos gráficos são bem bonitinhos até. Será que tá gravando? Tá. Jogando uma jogueta tipo de novo pra história, tá? Só pra avisar pra vocês. Ai que top, se pode apertar um pouco. É só isso mesmo. Que bonitos gráficos. Que bonitos gráficos. Eu esperava gráficos tão bonitos vindo de um... Jogo de celular. Acho que será algum outro tipo. Como que vai ter alguma coisa que vai ter que pular? Vai ter uns puzzles mais difíceis. Que esse puzzle aí. Eu não consegui resolver fácil não. Será que tem como ir pra cima? Depende, se eu acho que segurar. É, aqui pula. Como é que será que pula mais? Assim, agacha. Assim pula pra frente. É, se eu puxar... Se é só esticar aqui alguma coisa. Top mano. O cara que criou esse design daqui é muito esperto. Esperto não. Muito... Muito bom. Ok, vou puxar a alavanca. Nossa, todo esse tempo de vídeo só pra sair do castelo. Como perfeito é... Não, volta, volta. Eu quero ver tudo do jogo. Cara... Sistema de carris. Parece que vou... Nossa, tá chovendo. Tá até friozinho aqui também. Nossa, os crianças preferam até fazer isso aqui. Deve ter colocado um próprio idioma aqui provavelmente. Alguma coisa assim. E nem tem três horas no jogo. Vocês perceberam isso? Não. Tudo isso foi só a introdução do jogo, não foi? É... não. Já vai a experiência que não vai ter passado. É bom... É... 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 Obrigado.